Fala galera, quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Eu que sou natural de Uberaba, Minas Gerais, saí de uma cidade pequena, de um bairro pequeno, mas com um coração e uns sonhos grandes. E um desses é de vestir essa grande camisa e espero ser muito feliz aqui. Eu tenho 30 anos, sou lateral direito, iniciei a minha carreira no Criciúma, onde eu fiz as minhas categorias de base e me profissionalizei. Então, passei um caminho até chegar no Atlético Mineiro, passei por alguns clubes. No Atlético eu cheguei em 2011, pude ter quatro conquistas de campeonatos estaduais. E a mais importante pra minha carreira até aqui e pro clube também, onde foi a conquista da Libertadores, onde nós fizemos um grande elenco com o Ronaldinho, o Heber, o Tardelli, o Bernal. Então, foi uma experiência muito grande pra mim, pra que hoje eu venha chegar aqui no Curitiba, maduro, pra que a gente possa ter um ano brilhante. Procuro analisar muito bem uma partida, o esquema tático, obedecer aquilo que o nosso treinador planeja e procura realizar dentro de campo. Eu procuro marcar muito bem primeiro, fazer o meu papel de lateral e sentindo o jogo, e sim tendo a liberdade de atacar, podendo fazer gols, assim como na minha característica, na minha carreira eu tenho feito. E espero contribuir com maturidade, muita força dentro de campo e vibração. Então, isso é muito importante pra que eu me mantenha focado e vivo dentro do jogo, buscando sempre o bom resultado. Vestindo essa camisa agora, eu fiquei muito feliz, a gente dá um sorriso espontâneo, porque sai aquela sensação de realização dentro da gente. Então, eu vivo futebol, eu amo futebol, e pra mim estar vestindo essa camisa tem um peso muito grande, aonde vai ficar marcado na minha vida, como já está fazendo agora. Galera, torcida, coxa branca, é um prazer imenso poder vestir essa camisa, eu sou um profissional que amo o que eu faço, com vibração, força, e todas as vezes que eu vim jogar aqui nesse estádio, eu senti a força dessa torcida, é diferente, e eu espero que possa ter uma trajetória brilhante, o meu foco só está no Coritiba, eu penso que aqui será a minha casa, onde eu vou ter sucesso e ter grandes conquistas. Um grande abraço!